Glórias o São José, Pai adotivo de Jesus. Homem santo de Deus, guarda da casta, Virgem Maria. Sois o consolador dos aflitos, Amparo dos filhos de Deus. Advogado dos pecadores, E terror do inimigo. Glórias o São José, Protetor previdente da Divina Família. Homem justo de Deus, E muito amado pela Virgem Maria. Sois o consolador dos aflitos, Amparo dos filhos de Deus. Advogado dos pecadores, E terror do inimigo. Ensina-me a obediência, Aos planos de Deus na minha vida. Ensina-me a levar Deus, No dia a dia, No meu trabalho. Que a vosso exemplo, Alcancemos a bem-aventurança no céu. Que a vosso exemplo, Alcancemos a bem-aventurança no céu. Alcancemos a bem-aventurança no céu. Alcancemos a bem-aventurança no céu. Alcancemos a bem-aventurança no céu.